Um pouco antes de começar essa série aqui, eu queria fazer um vídeo só para falar sobre Ownership e Borrowing, que é a característica principal da linguagem Rust e aonde a linguagem realmente se difere aí do restante das outras linguagens. Quando eu comecei a preparar esse material para falar de Ownership, eu percebi que eu só poderia explicar isso se eu explicasse todas as bases da linguagem Rust antes. E foi isso que eu fiz. Eu comecei essa série aqui, a gente já fez 7 partes, e nessas 7 partes eu coloquei aí todos os bloquinhos necessários para que você comece a entender o sistema de gestão de memória no Rust. A gente falou desde lá dos tipos primitivos, falamos de string, falamos de organização de memória, funções, para que agora finalmente a gente consiga entrar dentro da principal característica da linguagem, daquela característica que faz com que o Rust seja uma linguagem diferente e que tenha de fato uma curva de aprendizado um pouco maior. A gente vai ver uma maneira de gerenciar memória que até então não foi visto em outra linguagem. Rust é uma linguagem pioneira nesse modelo de gestão de memória. Antes de mais nada, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, compartilhe o vídeo, se inscreve se você ainda não estiver aqui nos inscritos do canal, e agora sim, vamos para o vídeo. Não é novidade que Rust é uma linguagem um pouco mais difícil do que as outras, que tem uma curva de aprendizado maior, e que para quem já programa pode parecer uma linguagem esquisita, tanto em sintaxe como na maneira como as coisas ali da linguagem funcionam. E não sei se você já se perguntou, mas você pode ter se perguntado por que Rust é tão diferente, por que Rust toma decisões tão distintas das outras linguagens. Então vamos entender agora qual que é a motivação. Um dos principais problemas na programação, principalmente na programação de baixo nível, é fazer a gestão de memória, principalmente gestão de recursos dinâmicos na memória RIP. Para resolver isso, Rust tem uma abordagem chamada de OBRM, Ownership Borrowing Resource Management, que a gente vai chamar somente de Ownership ou de Ownership Borrowing. Para fazer a checagem desse Ownership, existe uma ferramenta chamada de BorrowChecker, que toda vez que a gente compilar o nosso código, vai fazer uma série de checagens. Então, quando a gente compila com o Rust, o BorrowChecker vai lá e vê se a gente está fazendo a gestão de memória da maneira correta, se a gente não estiver fazendo, ele nem deixa a gente prosseguir, o código nem vai copilar. Como diz aí o antigo provérbio do Rust, o código mais seguro é aquele que não compila. Então o papel do BorrowChecker é impedir que você compile um código que possa apresentar problemas de gestão de memória. Mas quais são esses problemas que ele resolve? Os principais problemas de memória na programação. Esse primeiro que está aqui na lista, inclusive, é conhecido como o problema de um bilhão de dólares, o billion dollar mistake. Então, no pointer exception, é quando a gente tem um pointer, lá uma variável que a gente criou, e ela está apontando para um local nulo. Esse local nulo, que não tem valor nenhum, ele pode causar uma série de problemas, inclusive o segundo aqui da lista, que é o segmentation fault, é causado diretamente pelo nu pointer exception. Quando a gente tenta dereferenciar uma variável que tem um valor nulo, a gente tem um segmentation fault. E o Rust tem como missão impedir que a gente crie programas que tenha esse tipo de bug. É claro, a gente pode criar outros tipos de bug, mas esses daqui são os principais que o Rust vai fazer de tudo para evitar que a gente crie. Então, a gente tem aqui memory leak, que é o problema de quando a gente utiliza valores alocados na memória heap e a gente utiliza muito, a gente cresce demais esse uso da memória heap e a gente não faz a gestão correta, ou seja, a gente não faz a limpeza e mesmo depois que certas rotinas terminam de ser executadas, o valor continua lá alocado na memória. A gente tem ali um vazamento, que a gente chama, né? O problema de dangling pointers, quando a gente tem aí ponteiros que não apontam também para valor nenhum e a gente tenta utilizá-los ou então eles estão apontando para uma área de um valor que já foi limpa, a gente vai ter também o problema do use after free. Quando a gente tenta fazer a gestão de memória por conta própria em linguagens que permitem isso e a gente acaba cometendo problemas na gestão e a gente acaba limpando espaços de memória duas vezes, a gente tem o problema de double free. E aqui, principalmente, quando a gente trabalha com linguagens de alto nível, é um problema que também pode acontecer, que é o problema dos data races. Quando a gente tem um valor mutável, imagina lá uma lista de valores, um texto, e a gente tem vários processos que estão alterando aquele valor ao mesmo tempo, a gente não consegue garantir a integridade daqueles dados. Então, a missão da linguagem Rust é evitar que a gente cause todos esses tipos de problemas aqui. Então, é por isso que Rust é difícil, por isso que Rust tem uma curva de aprendizado maior, porque escrever código correto com segurança de memória não é fácil. Nunca foi fácil. Nunca foi fácil com C. Nunca foi fácil com C++. A gente tem hoje várias empresas que estão migrando as suas bases de C e C++ para Rust por este motivo, porque Rust traz intrinsecamente na própria linguagem a forma de resolver e de se livrar de praticamente todos esses problemas aí. Então, meu objetivo agora é tentar mostrar bem superficialmente para você como que isso funciona. Eu não vou conseguir mostrar tudo em um só vídeo, porque tem detalhes e contextos diferentes onde essas questões de ownership e borrowing vão ser aplicadas, mas o básico para você conseguir ter a visão geral e progredir nos próximos vídeos, nos exercícios e projetos que a gente vai fazer, eu vou mostrar agora. A gente viu lá no começo da série que Rust não tem um garbage collector, que é aquele procedimento que fica de tempos em tempos, limpando a memória de acordo com a quantidade de referências que um determinado valor tem. E Rust também não tem a gestão de memória manual ali, onde a pessoa que está programando precisa ficar chamando ali os métodos que vão alocar e desalocar. Então, para que a gente consiga fazer a gestão de memória no Rust, a gente tem que usar o sistema de tipos da linguagem. O sistema de tipos da linguagem já implementa dentro dele algumas semânticas. Uma delas a gente já falou que é o RAII, e que no Rust a gente chama de OBRM, Ownership Borrowing Resource Management, e também a semântica de Move, que eu também vou explicar aqui nesse vídeo, que junto faz com que a gente consiga programar de uma maneira mais natural em Rust, e todas essas garantias já estão ali embutidas na maneira como a gente escreve o nosso código. E para garantir que a gente vai escrever o nosso código desse jeito específico, a gente tem essa ferramenta chamada de Borrow Checker. O Borrow Checker, o temido Borrow Checker, né, eu costumo brincar que ele é o chefão do meu jogo preferido, meu jogo preferido é passar o Borrow Checker quando eu estou programando em Rust, ele vai ficar toda hora tentando fazer com que a gente não consiga compilar o nosso código. O código mais seguro é aquele código que não compila, então ele vai tentar dar porrada mesmo na gente e falar, olha, isso você não pode fazer porque vai causar um No Point Reception, isso você não pode fazer porque vai causar Memory Leak, isso você não pode fazer porque vai causar Double Free. Então a missão do Borrow Checker é evitar que eu compile código com esses erros aí, e ele funciona muito bem para isso. A cereja do bolo, né, a parte boa é que o Borrow Checker vem com um sistema de mensagens de erro muito amigável, então se a gente prestar bastante atenção nas mensagens de erro que vão aparecer aqui embaixo, quando a gente compilar, a gente consegue aprender com ele qual é o jeito certo de fazer, e aí com o tempo a gente vai pegando esse jeito e a gente consegue fazer coisas sem que o Borrow Checker reclame. Então quando você começa a programar em Rust e você escreve uma linha de código, salva, e não tem mensagem nenhuma, ele compila bonitinho, você está passando o Borrow Checker sem precisar da ajuda dele, então a gente vai tendo essa evolução aí. E um detalhe importante e que foi o motivo de eu ter feito o vídeo de funções justamente antes desse daqui, o nosso vídeo anterior, eu tentei abordar ali vários aspectos principais a respeito de função, é que o Borrow Checker funciona no nível de função, tá? Independente do seu programa ter muitos módulos e ser um código gigante, o Borrow Checker sempre vai checar no nível de função. Nesse exemplo simples que eu tenho aqui do lado, o Borrow Checker vai estar de olho na função main, em tudo que acontecer dentro da função main. Mas conforme a gente vai criando mais funções no nosso código, sempre que a gente tiver um problema para olhar aqui embaixo, que ele vai falar alguma coisa para a gente que a gente fez errado, a gente vai entender qual é a função que aquilo está acontecendo, e a gente vai precisar resolver só dentro daquela função. Então o Borrow Checker é completamente acoplado ao nível da função. Isso facilita a nossa vida, porque a nossa preocupação com o Rust é sempre a gente ter aquele escopo que a gente está trabalhando, aquela função que a gente está trabalhando, então torna as coisas um pouquinho mais fáceis de lidar. E o primeiro passo para entender a ownership e o Borrow Checker não é nem esses mecanismos, é entender um pouquinho do sistema de tipos de Rust. Existe um tipo em Rust que a gente chama, uma categoria de tipos, que a gente chama de tipos copy. O que são os tipos copy? São tipos que podem ser copiados automaticamente, implicitamente. Vamos ver um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. Eu vou criar aqui uma variável chamada A, e ela vai ter aí o valor 1, exatamente como está nesse gráfico que eu coloquei aqui em cima. Nesse lado esquerdo do gráfico, eu tenho o escopo da função main. E aqui eu tenho a memória stack, que a gente já falou sobre ela lá no vídeo 4 da série. E a memória stack vai ter essa variável A apontando para o valor 1. O valor 1, ele é um tipo primitivo do Rust, ele é um integer. Nesse caso aqui a gente já aprendeu que ele vai ser um i32 por default, um integer de 32 bits. Esse integer de 32 bits, ele vai ser alocado na memória stack. Então, por enquanto, a gente não está usando a memória heap. A memória heap que está do lado direito, ela está vazia. A nossa única preocupação é em alocar e desalocar valores da memória stack. Alocar valores na memória stack é uma operação muito barata, porque não é preciso nem, em alguns casos, alocar. É só mudar o ponteiro. A gente tem um stack pointer ali, que é uma seta que vai mover para cima e para baixo dentro da stack. Esse stack pointer ali, ele vai ter que ser alterado de posição dentro da stack. Então, é muito mais rápido a gente alocar valores dentro da stack. Então, é por isso que a gente diz que esses valores são valores do tipo copy. Quais são esses valores? São todos os valores que são primitivos escalares no Rust. Então, eu não vou mostrar exemplos de todos, mas você já sabe que a gente tem, por exemplo, os floats, que é o F64, a gente tem os booleanos, que vai ser true ou false, e a gente tem o car, que vai ser os caracteres, mais os inteiros. Então, esses tipos, por padrão, estão dentro da categoria de tipo copy. Eles implementam uma trait, ou seja, eles têm uma característica que tem essa funcionalidade de cópia. Então, o que isso significa? Significa que se eu vier aqui na linha 4 e fizer isso daqui, let b é igual a a. O que vai acontecer nesse caso aqui na memória? Tem linguagem que vai fazer uma referência, que vai fazer com que b seja uma referência apontando para o mesmo valor que o a. Em Rust, quando a gente está trabalhando com o tipo que está dentro dessa lista de tipos aqui, deixa eu colocar o 832 também, por padrão, o Rust vai fazer uma cópia para a gente, porque é mais barato fazer a cópia. Então, no caso dos tipos copy, o que vai acontecer é o que está ali em cima. O a tem um apontamento para um valor 1 que está na memória stack. Quando a gente diz que o b é igual a a, o Rust copia esse valor 1, cria um outro valor 1, diferente, uma alocação diferente, e ele aponta o b para aquele valor. Isso significa que daqui para baixo eu posso fazer coisas com o valor a ou com o valor b, que eles são independentes. Se ele fosse mutável, por exemplo, aqui o valor a, aqui para baixo eu poderia ler o b normalmente, porque ele não é uma referência para o a. Se o a alterar, eu não vou estar influenciando em nada no b. Nesse caso, são valores completamente independentes e isso é uma questão muito importante de você notar e também é importante você notar que isso vai variar de acordo com o tipo que você está usando. Para que seja um tipo copy, vai ter que ser um desses aqui, tipos primitivos escalares ou um tipo onde você, por conta própria, explicitamente implemente este copy. Que a gente vai ver no vídeo que a gente abordar traits, que vai ser logo, logo. Então aqui embaixo, eu vou imprimir o valor de a e eu também vou imprimir o valor de b, vou salvar. E aqui embaixo, onde eu estou rodando, você vai ver que eu tenho aqui o valor de a é 1 e o valor de b também é 1, porém eles são valores distintos, completamente diferentes na memória. Agora, se por algum motivo você quiser evitar essa cópia desses valores que por padrão são copy, o que você tem que fazer? Você tem que criar explicitamente uma referência. Então aqui ao invés de eu fazer b é igual a a, eu diria que b é igual uma referência ao a. Então nesse caso, o Rust não iria criar uma cópia para a gente, nesse caso, ele iria criar uma referência. O a vai estar apontando para esse valor da stack e o b vai ser uma referência para o a. E aqui é importante notar que no Rust a gente tem as referências indiretas. Aqui a gente está usando essa macro println que ela já trata essa questão da referência para a gente. Mas eu vou fazer aqui de uma forma como se a gente estivesse usando uma outra função. Então se eu quiser imprimir o a, eu faço dessa forma. Se eu quiser imprimir o b, se a gente estivesse trabalhando com uma função que não faz a referência automática para a gente, a gente teria que usar aqui um asterisco b. Para eu imprimir o a, eu posso pegar simplesmente o valor de a, porque o a tem essa setinha apontando para o 1. Para eu imprimir o b, eu em alguns contextos para eu conseguir utilizar o b, eu não vou poder utilizar o b direto. Porque o b, ele não é o valor 1. O b, ele é um ponteiro, uma referência para o a. Se eu quiser seguir esse caminho, seguir essa seta e chegar até 1, eu tenho que dereferenciar e para dereferenciar eu vou usar o asterisco. Então vai funcionar igual também, está vendo? Então nesse caso, eu posso não utilizar porque a macro println internamente ela faz essas dereferências aí para a gente. Tem uma série de outros locais, outros contextos aonde o Rust vai tentar fazer a dereferência automática. Mas tem casos aonde você vai ter que necessariamente quando o compilador avisar ali embaixo para você, você vai ter que usar o asterisco. Então já fica aqui de exemplo até para você se acostumar com essa sintaxe do asterisco do Rust que é para você dereferenciar, para você seguir a setinha de uma referência e chegar no valor ali de verdade. E esse modelo aqui, ele vai funcionar para qualquer um desses tipos aqui. O que vai acontecer? Se você tiver um array e dentro desse array você tiver só tipos que são copy, por exemplo, dentro do array eu tenho um monte de 32, todos eles são copy. Se eu fizer essa operação aqui com o array, o array também vai ser copiado. Então ele só vai ser copiado se todos os tipos que estão dentro dele são copy. Quando a gente trabalha com arrays e tuplas que são tipos compostos primitivos, vai depender bastante da estrutura de cada um dos elementos. Agora vamos falar claramente de ownership e aonde que isso daqui se aplica a ownership. Imagina que agora nesse exemplo que eu tenho aqui eu ao invés de ter um valor que faz parte dessa gama aqui de valores que são do tipo copy eu tenha agora um valor que vai ser armazenado na memória heap. Então por enquanto a nossa heap estava vazia vamos começar a utilizar ela. Como é que a gente faz para utilizar a memória heap? Então esse A que eu imprimi aqui agora vai ser uma string e essa string eu vou criar a partir aqui do meu nome Bruno. A gente já aprendeu aqui no vídeo 5 da série que quando a gente usa string com S maiúsculo a gente vai estar criando uma alocação que vai ser colocada na memória heap. Então está aqui o gráfico eu vou estar criando a variável A a variável A aponta para essa string com S maiúsculo que está alocada na memória heap porque ela é dinâmica e o compilador não tem como saber de antemão qual que é o tamanho. Se ela for mutável a gente consegue aumentar a capacidade e o tamanho dela no decorrer do runtime do programa. Então nesse caso aqui a gente está falando de ownership. Então o que vai acontecer com os tipos que são armazenados na heap? A gente costuma dizer que o valor que está armazenado na heap ele é posse da variável a qual a gente está atribuindo. isso significa que A é dono dessa string. Então esse conceito de propriedade já tem que estar claro quando você começa a escrever o código ou quando você começa a ler o código. Você já começa a ler com essa noção de propriedade de ownership para esses tipos. A gente usa também esses conceitos de ownership quando a gente se refere aos valores da stack. Você pode falar assim olha eu tenho aqui o valor A que tem o 1 ele é dono de 1 tudo bem na hora que a gente está falando ou que a gente está lendo pode ser tratado tudo igual mas em questão de gestão de memória o borrow checker vai atuar mesmo é nos valores que estão na heap. Então nesse caso A é dona do valor Bruno e aí aqui começa a entrar as regras da ownership. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez antes. O que vai acontecer aqui se eu disser que B é igual a A então agora eu tenho A alocada na heap A é dono desse valor aqui. Quando na linha 4 eu faço B é igual a A o que você acha que o Rust vai fazer na questão da gestão de memória. No exemplo anterior você viu que aconteceu isso daqui a gente fez A igual a um valor e quando a gente fez o B igual ao A a gente teve a cópia e funcionou sem a gente se preocupar com a ownership. Acontece o seguinte a string ela não impermenta o copy ela é um tipo não copy por padrão se a gente quiser a gente pode transformar ela em copy a gente pode criar um tipo próprio que seja copy se a gente implementar a trait copy em cima dela depois eu vou mostrar como fazer isso mas nesse caso aqui por padrão ela não é copy por que que ela não é copy por padrão porque custa muito caro copiar valores para a memória heap Rust precisa ser performática e rápida que é a característica principal é o que difere ela das outras linguagens então se simplesmente o string ou o vetor todos esses valores que são dinâmicos que o compilador não tem como saber o tamanho durante a compilação somente durante runtime se saísse fazendo cópia dentro da memória heap Rust não seria uma linguagem rápida por default então o que vai acontecer nesse caso o Rust vai evitar fazer essa cópia a todo custo se você já trabalhou com uma outra linguagem principalmente linguagem dinâmica pode ser que você esteja imaginando que o cenário então vai ser esse daqui o Rust por padrão vai fazer uma referência então isso acontece em várias linguagens eu tenho aqui o A apontando para esse valor dinâmico na heap eu digo que B é igual a A então parece que está claro que o B vai apontar para o mesmo valor que o A ele vai ser uma referência direta ao valor do A como acontece por exemplo na linguagem Python mas o que acontece é que o Rust não vai fazer isso por que ele não vai fazer isso porque existe a questão da gestão da memória em linguagens dinâmicas como Python tem o Garbage Collector então você pode ter múltiplas referências apontando para o mesmo valor e o Garbage Collector de tempos em tempos ele vai verificar quando não tiver mais nenhuma referência ele vai lá e limpa esse valor da memória se o Rust permitisse esse tipo de coisa a gente ter esse valor referenciando diretamente aquilo na memória a gente estaria criando uma posse dupla a gente estaria dizendo que A tem a propriedade desse valor na memória e que B também tem a propriedade desse valor na memória isso não é permitido eu coloquei um X aqui para ficar bem claro por que que isso não é permitido porque viria a seguinte questão dentro do sistema de gestão de memória de Rust baseado lá no RAII que a gente viu aqui no vídeo 3 da série se eu não me engano como que o Rust saberia quando limpar esse valor da memória então se A tem a propriedade de Bruno e B também tem a propriedade desse valor quem seria responsável pela limpeza desse valor então essa seria uma questão que a gente teria que gerenciar de algum jeito tem linguagens que gerenciam isso manualmente então a própria pessoa programando teria que dizer A.delete ou B.delete ou um garba de collector para ir lá fazer isso para a gente mas manualmente é muito difícil garantir porque isso pode ser a causa de problemas sérios durante a programação então imagina o seguinte no sistema de gestão que o Rust adota que é o RAII quando a variável sai de escopo o valor que ela possui o recurso que ela adquiriu aquele recurso é limpo então nesse exemplo se o A sair de escopo Bruno aqui essa string vai ser limpa da memória e o cenário vai ser esse daqui então o A sai de escopo e esse valor o valor é limpo da memória o que que vai acontecer nesse caso com o B o B vai ficar apontando para o nada se o B ficar apontando para o nada ele é um dangling pointer se o Rust permitisse ter um valor nulo para colocar aí para o B o B seria um null pointer se a gente derreferenciar vai dar um segmentation fault então a gente já falou aí dos três principais problemas que são lá os billion dollar mistakes então também não vai ser permitido acontecer isso e se por acaso os dois forem responsáveis por limpar esse espaço de memória então digamos que tanto A quanto B sejam responsáveis por quando saírem de escopo limpar esse valor da memória a gente vai ter um problema chamado de double free ou seja para ter todas aquelas garantias que eu mostrei lá no começo resolver os problemas de bilhão de dólares o Rust precisa ter um sistema de gestão de memória eficiente e completamente diferente então quando a gente fizer essa operação aqui A tem um valor que é uma string na memória heap e a gente faz a atribuição de A para uma outra variável B a gente não está copiando e a gente também não está criando múltiplas referências o que a gente está fazendo é movendo a propriedade isso é chamado de semântica de move ou move semantics também existe move semantics em outra linguagem a diferença do Rust é que o Rust traz isso intrínseco isso já faz parte do sistema de tipos de Rust então o que vai acontecer aqui na realidade quando a gente pegar e fizer a atribuição de A para B a gente está movendo a propriedade do valor que era do A para o B e quando a gente faz isso automaticamente o Rust vai invalidar o A então se eu tentar imprimir aqui embaixo agora deixa eu mudar um pouco essa linha aqui de impressão então aqui eu criei o valor A que é uma string eu fiz com que B seja igual a A uma coisa super comum na maior parte das linguagens mas no caso de Rust aqui a gente está movendo o valor de A para B nesse momento B passa a ser o dono da string que está na memória hip aqui eu vou tentar imprimir a variável A na linha 5 o que que vai acontecer na hora que eu tentar imprimir a variável A a variável A vai estar inválida ela foi movida ela não existe mais como o Rust não permite no pointer dangling pointer e todos esses problemas a solução é invalidar então se eu salvar esse código agora eu vou ter um erro aqui embaixo e aí a dica que eu te dou é a seguinte quando você tiver esse tipo de erro que está aqui embaixo presta bastante atenção nele porque o compilador está tentando te ensinar o BorrowChecker ele é temido ele é malvado ele vai tentar impedir que você compile seu código mas é para o seu bem nesse caso aqui ele está impedindo que a gente faça isso justamente para evitar esses erros todos que eu acabei de falar então para a gente não ter esse prejuízo de bilhão de dólar no nosso código ele está dizendo olha você tem um problema aqui de Borrow Moved Value o A e ele explica tintim por tintim a gente sabe exatamente o que está acontecendo se a gente ler olha lá na linha 3 a gente criou o tipo a string então ele fala aqui foi criado aqui um valor string e o string ele não implementa a copy trait então ele já fala para a gente esse tipo ele não pode ser copiado então se ele não pode ser copiado ele é movido então essa é a semântica de move então na linha 4 a gente fez o move na linha 4 a gente passou o valor que pertencia a A para a variável B nesse momento o A deixa de ser válido tá tá ali no código mas na execução na stack ali de execução ele já não pode mais ser usado o BorrowChecker vai evitar que a gente crie qualquer referência para ele e aí na linha 5 ele fala olha você tentou utilizar ele aqui depois que ele foi movido isso não é possível então ele explica exatamente o que a gente qual é o problema que a gente está enfrentando então nesse momento aqui muita gente desiste da linguagem Rust porque esse aqui é o tipo de coisa que você faz trivialmente com outra linguagem tranquilamente com Python por exemplo com JavaScript você cria um valor e depois você atribui a uma outra variável sem maiores problemas mas lá você faz isso porque tem o garbage collector aqui a gente não tem e o motivo de não ter o garbage collector é para que a linguagem seja mais rápida mais eficiente então a gente tem que se preocupar com isso e olha só eu não precisei me preocupar com isso quem se preocupou com isso para mim foi o BorrowChecker então a gente tem que agradecer ao pessoal aí do Rust que desenvolve o BorrowChecker que coloca essas mensagens para a gente porque está explicando exatamente tudo que a gente tem que fazer da maneira mais correta possível então o que está acontecendo aqui quando eu movo esse valor para o B eu não posso mais usar esse valor então vamos pensar como é que eu conseguiria resolver esse tipo de problema eu quero conseguir utilizar eu quero conseguir ter um B no meu programa o que eu faço ao invés de eu mover este valor para lá eu posso pegar um empréstimo então ao invés de eu dizer que o B é igual ao A eu digo que o B é igual a uma referência para o A e aí eu salvo e o programa funciona sem nenhum problema então você vê que esse E comercial que eu coloquei aqui resolveu a minha questão porque agora o valor não é mais movido o valor é emprestado para o B isso é o que a gente chama de borrowing então A é uma variável que é dona do valor que está na memória HIP e quando a gente utiliza o E comercial a gente está emprestando esse valor para o B o B tem um empréstimo de uma visão somente leitura nesse caso aqui daquela variável então aqui embaixo eu consigo usar tanto o A quanto o B tranquilamente se eu fizer isso sem a referência eu estou na verdade movendo o valor e se eu estiver movendo o valor para evitar todos os problemas de memória o A passa a ser inválido e eu já não posso fazer mais o que eu tenho aqui na linha 5 então nesse caso eu comento a linha 5 fora provavelmente é uma coisa que eu estava fazendo errada e eu não preciso fazer dali para frente como A é inválido eu só vou usar o B no meu código então o compilador me ajudou a resolver esse problema e evitar prejuízos imensos no meu programa e a ownership no Rust funciona com algumas regras bastante básicas então espero que tenha dado para entender essa questão da semântica do move que ou você move o valor ou você pega um empréstimo que seria uma referência mas você tem que estar sempre com algumas regras em mente quando você está programando então eu recomendo que você anote essas regras em algum lugar para você poder ler elas quando você estiver programando em Rust mas de certa forma o compilador vai te avisar sobre elas então as regras são as seguintes cada valor em Rust tem um dono principalmente os valores que estão na heap que é com eles que a gente está preocupado quando a gente fala de gestão de memória então nesse caso aqui essa string que vai para a memória heap tem um dono esse dono é o A a regra número 2 é a seguinte cada valor só pode ter um único dono não dá para compartilhar a ownership a ownership só pode ter um único dono é um valor para um dono quando eu crio a variável B e eu passo o valor de A para B eu estou transferindo a posse eu estou transferindo a ownership de A para B como o valor só pode ter um dono A deixa de ser dono daquele valor então essa é a segunda regra e o terceiro é quando o dono sai de escopo o valor é limpo da memória então quando chegar aqui na linha 8 que a função main deixa de ser executada no caso do nosso programa que não tem threads e tudo mais é um programa simples o que vai acontecer vai ser feito o drop aqui dos valores que estão na stack da main a main tem aqui o B apontando para um valor lá na heap o B vai ser limpo da stack e aí automaticamente vai ser chamado o drop que vai limpar também essa string que está lá na heap então a gente garante que não vai ter memory leak esse é um outro problema que está resolvido e eu coloquei um item adicional que não está na documentação do Rust que é aqui a posse ou seja a ownership ela pode ser movida de um dono para o outro então aqui da mesma forma que eu movi o B para o A eu poderia mover agora para o C o B então nesse caso vai dar o erro de ownership porque eu estou tentando usar o B aqui só que o B não existe mais ele já está inválido agora eu só consigo usar se eu quiser o C aí sim eu tenho o dono daquele valor ali que não mudou o valor é o mesmo ainda está lá no mesmo espaço da memória heap eu só estou mudando qual que é o ponteiro para ele e esse ponteiro para ele essa variável que está na stack é que é o dono que é o owner e aí daí que vem o ownership agora vamos falar das funções porque as funções são muito importantes para essa questão da ownership esse exemplo que eu mostrei da gente atribuir uma variável para outra acontece mas é mais raro em Rust geralmente a gente tende a utilizar muitas funções às vezes escrever código num estilo mais funcional e como eu já falei o BorrowChecker funciona no nível de função então as funções vão ser importantes e elas também estão sujeitas às regras de ownership e borrowing ou seja posse e empréstimo então vamos ver um exemplo bem simplificado eu tenho aqui duas funções a função de cima say hello ela recebe um texto esse texto é um string slice e ele simplesmente imprime hello e esse texto a função say goodbye também recebe um parâmetro igual e ela diz goodbye e esse texto então bem simples para não complicar e a gente focar na questão aqui do ownership aqui na minha função main eu vou utilizar essa função então para começar primeiro eu vou criar um valor let name igual a Bruno esse valor aqui está na memória estática do programa não está sujeito às regras de ownership esse valor vai ser copiado então eu posso vir aqui e chamar a função say hello passando name e o que eu espero receber aqui embaixo é um texto dizendo hello Bruno está aqui a função say hello recebeu esse texto e fez aqui hello Bruno aqui para baixo eu vou chamar a função say goodbye e vou passar o mesmo texto e eu vou ter aqui embaixo goodbye Bruno certo então o que está acontecendo aqui toda vez que a gente faz a chamada de uma função a gente está fazendo atribuição de variável então na função na assinatura dela a gente tem text o text vai receber o valor que eu passei aqui por padrão esse valor que eu estou aqui Bruno ele é um valor copy o que vai acontecer quando eu passar name para dentro da função say hello ele vai ser copiado para dentro da função e atribuído dentro da variável text lembre-se que toda vez que eu tenho um parâmetro em uma assinatura de função é a mesma coisa que uma atribuição de variável então seria a mesma coisa que eu viesse aqui embaixo e fizesse assim let text igual a name você já viu que isso daqui é permitido porque o estr é um tipo copy nesse caso aqui eu vou estar criando uma cópia desse texto e colocando dentro do name um vai ser independente do outro então quando eu estou chamando a função say hello eu estou copiando na hora da invocação da função esse texto aqui vai ser copiado lá para dentro e a função vai ter aqui no escopo local dela uma cópia do text a mesma coisa com a função say goodbye ela vai ter uma cópia do text aqui dentro então nesse caso a gente não está sujeito a problemas de ownership tudo acontece no nível de memória está aqui tudo muito rápido tudo muito lindo sem grandes problemas mas vamos ver o que acontece quando a gente começa a utilizar a memória hip como é que a gente faz para utilizar a memória hip a primeira coisa que a gente tem que fazer é mudar a assinatura da nossa função e ao invés de receber um estr a gente recebeu uma string mesmo que vai ser alocada na hip uma string dinâmica e aqui também a gente recebe uma string da hip ao compilar você já vai ver um erro que está dizendo que a gente está passando tipos diferentes porque agora eu preciso passar uma string alocada na hip a gente viu aqui no vídeo 5 da série como é que a gente força a alocação de uma string na hip um dos jeitos mais fáceis é chamar aqui o método toString quando eu chamar o método toString isso daqui vai ser uma string com S maiúsculo ou seja ela não implementa o tipo copy e ela está alocada na memória hip quando eu chamar a função sayHello o que vai acontecer com esse valor aqui esse valor vai ser movido para dentro da função então vamos executar para ver o erro acontecendo aqui embaixo e aqui em cima o gráfico olha só eu crio o valor name que está apontando para a variável Bruno na hip o que eu digo aqui é que name tem a posse desse valor name tem ownership desse valor quando eu chamo a função sayHello eu estou movendo este valor eu estou movendo essa string aqui para dentro da função sayHello como a função sayHello recebe um parâmetro ali chamado de text text agora se torna proprietário do valor então eu movi a posse daquele texto para a variável dentro do escopo daquela função então aqui toda aquela regra que a gente viu antes vai funcionar do mesmo jeito só que dentro da função agora eu tenho aqui a stack da minha função principal da minha função main a chamada da função sayHello eu movi o valor lá para dentro o text agora tem a propriedade quando a função sayHello sai de escopo aqui no final da linha 11 este valor vai ser limpo da memória eu não vou me preocupar com memory leak porque cada owner é responsável por limpar o seu valor quando o owner sai de escopo o valor é limpo lembra lá das três regras do ownership então quando terminar de executar a função sayHello ela sai de escopo esse valor é limpo então eu não poderia ter o name ainda apontando para esse valor porque aí sim eu teria um dangling pointer eu teria um use after free e todos aqueles erros então para continuar com as mesmas garantias o que o Rust vai fazer para a gente ele vai usar semântica de move vai mover e aqui na linha 12 repara que o meu editor colocou até uma setinha aqui me avisando ele está dando para mim um aviso através do borrow checker então o programa nem compilou ainda esse erro não vai acontecer durante o runtime vai acontecer antes da compilação e olha só ele explica novamente aquelas coisas para a gente olha só o tipo string não implementa copy então ocorreu um move na linha 11 o valor foi movido para sayHello sayHello tem a propriedade agora sayHello não está te devolvendo a propriedade desse valor portanto na linha 12 tem um problema value used here after move ou seja você está tentando usar um valor que foi movido que você já não tem mais acesso a ele se ele permitisse eu compilar esse erro ia acontecer lá no runtime e o usuário ia ver lá um segmentation fault porque estaria tentando de referenciar um valor que está apontando para um nulo ou um dangling pointer ou qualquer um daqueles erros esquisitos então o Rust garante que não vai acontecer aquilo porque eu estou vendo isso aqui durante a compilação e eu como a pessoa que está programando sou o único que vou xingar o programa os milhares centenas sei lá quantos usuários não vão ter que lidar com esse tipo de problema então é por isso que o Rust se torna uma linguagem mais segura e mais performática de usar mas vamos lá como é que resolve finalmente esse problema aqui eu quero ser capaz de chamar ser hello passando esse texto que está na heap eu quero ser capaz de chamar ser goodby passando esse texto que está na heap como que eu faço para resolver aonde está o problema essa é a questão que você tem que se perguntar sempre que você olhar aqui aonde está o problema o compilador aqui na mensagem sempre vai colocar em vermelho está vendo o problema está na linha 12 o problema está que eu estou utilizando a variável name depois que ela foi movida eu não posso fazer isso então a primeira coisa que eu posso fazer é desistir de chamar a função say goodby e o programa funciona só que eu não garanto a minha entrega meu programa ficou incompleto aí eu vou ficar quebrando a cabeça aqui dizendo bom eu preciso chamar essa função say goodby e passar esse name para dentro dela sabe é requisito do meu software eu informar ali no texto falar ali say goodby então o que causou esse problema então você para de se perguntar qual é o problema você vai para a próxima linha aqui do erro o que causou esse problema value moved here na linha 11 então vamos tentar resolver o problema da linha 11 e se eu tentar evitar que o valor seja movido para dentro da função say hello quando eu chamar ela então a gente consegue resolver isso porque a string implementa uma outra trait chamada de clone isso tudo vai ficar muito mais claro quando a gente falar de trait mas a trait clone ela tem um métodozinho chamado de clone bem simples então se eu quando chamar a função say hello utilizar o clone o código vai funcionar bonitinho porque agora o nosso modelo de memória é outro agora eu tenho name que tem a posse do valor bruno que está na memória hippie mas quando eu chamar o say hello eu estou pedindo para clonar ao invés de eu passar a propriedade para dentro da função eu primeiro faço um clone do valor e eu passo esse clone o clone literalmente vai ser uma cópia na memória hippie e isso tem custo então tem que usar o clone com moderação se você não quiser ter aí um uso muito intensivo da memória hippie mas eu diria que essa é a primeira coisa que você vai fazer para resolver o seu problema então toda vez que você se pegar com esse erro aqui value used after move você vai olhar no que causou o problema ou seja a linha anterior e você vai ver o valor foi movido como que eu evito que ele seja movido se eu explicitamente criar a cópia utilizando o clone se o tipo me permitir eu crio a cópia eu vou estar criando a locação de memória desnecessária em algumas vezes fazendo um programa não tão otimizado mas o que eu tenho a te dizer é que no começo enquanto você está aprendendo principalmente pode ser o caminho para você destravar se você ficou ali muito tempo travado naquilo parte para o próximo aprendizado e põe um clone ali você vai usar muito clone depois você volta para refatorar e ver os clones que você não precisava usar e esse aqui é um caso que a gente não precisa usar o clone eu vou mostrar o porquê mas fica claro para você que você pode forçar essa cópia se você precisar agora se a gente olhar bem a implementação da função say hello e da função say goodbye você vai ver que aqui dentro ela não está fazendo nada de muito especial com esses textos imprimir também não exige que você copie valor na memória eu não preciso copiar um valor que eu já tenho só para poder imprimir ele então nesse caso aqui ao invés de eu copiar o valor ou ao invés de eu fazer o move do valor que foi o que a gente viu aqui no passo anterior a gente vai emprestar o valor para a função como que a gente faz para emprestar passando o valor por referência então até agora a gente está passando o valor por valor passagem de parâmetro por valor é quando a gente utiliza ownership mesmo no caso do clone a gente está usando um ownership esse valor que eu clonei ele vai ser movido para dentro dessa função e o texte passa a ser dono desse valor então em tudo isso aqui teve ownership como que eu evito a ownership para nesse caso simples eu não ter esse erro ao invés de eu receber o tipo por valor eu recebo por referência então eu coloco aqui um e comercial agora minhas duas funções recebem referências para um texto para uma string e aí quando eu passar ao invés de eu utilizar o clone eu vou passar um empréstimo então nesse caso aqui quando eu uso o e comercial antes eu vou estar passando o empréstimo e é claro que se a minha outra função também exige que eu tenha um empréstimo eu vou ter que colocar um e comercial também então nesse caso o programa funciona tranquilamente a gente atingiu o nosso objetivo a gente não tem problemas de ownership não precisei utilizar o clone eu tenho apenas uma alocação na memória então eu estou utilizando a memória heap de uma maneira mais otimizada e a gente está dentro das regras de ownership e borrowing que são as seguintes o valor só pode ter um único dono e nesse caso o único dono é a variável name a variável name que tem a posse de Bruno quando eu chamo a função say hello eu não estou passando a propriedade eu estou emprestando então emprestar é borrow em inglês então eu estou fazendo borrowing e a gente pode dizer que também é uma referência ao invés de eu passar realmente o valor eu empresto esse valor o empréstimo nada mais é do que uma referência que agora aponta diretamente para aquele valor que está lá então esse valor vai poder ser utilizado dentro daquela função ali tranquilamente e eu posso utilizar quantas vezes eu quiser eu posso chamar a função say goodbye aqui sei lá 10, 20, 30 vezes que a cada vez que eu chamei eu passei uma referência e dentro da função esse text aqui vai simplesmente ser um pointer para aquele valor e eu não precisei alocar mais nada na memória então na maior parte das vezes o que a gente quer é fazer borrowing e não fazer o ownership a gente não quer mover o valor na maior parte dos casos quando que a gente vai querer mover o valor quando explicitamente tiver sentido no nosso código passar a ownership e adiante quando a gente estiver trabalhando com threads por exemplo isso vai ser muito comum e quando a gente quer alterar o valor então nesse caso aqui é só uma passagem somente leitura essas duas funções aqui elas estão simplesmente imprimindo o valor na tela mas e se elas estivessem mudando vamos ver como é que funcionaria regras de borrowing é a seguinte nós podemos ter uma única referência caso ela seja mutável então vamos olhar nesse código aqui para entender essa primeira regra eu mudei as funções agora eu tenho uma função chamada to uppercase e uma função chamada add prefix essas duas funções vão receber uma referência elas vão receber um empréstimo de uma string na memória heap só que esse empréstimo que elas vão receber será um empréstimo mutável para que aqui dentro ela consiga alterar ou reatribuir aquele valor então essa string vai ser a mesma string na memória não vai precisar copiar nada vai ser o único valor que está lá esse valor vai ser mutável e eu vou conseguir fazer isso daqui o text que está lá na memória agora vai ser igual a outro text então repare que eu chamei aqui o to uppercase eu vou pegar ele que vai estar em minúsculo e vou transformar em maiúsculo e gravar de volta no mesmo valor no mesmo lugar nesse exemplo aqui eu utilizei o asterisco para de referenciar por quê? porque aqui a gente tem uma referência com esse comercial e quando eu vou fazer a mutabilidade interior desses elementos eu preciso de referenciar para que eu seja capaz de mudar existem casos onde a gente não vai precisar colocar esse asterisco o Rust tenta resolver algumas coisas implicitamente para a gente para facilitar a nossa vida eu usei o asterisco para ficar ainda mais complexo e você se acostumar com essa sintaxe agora você já sabe para que tem a de referência mas vai ter casos aqui como esse aqui que eu coloquei um formate onde a gente simplesmente vai fazer text.pushstring e a gente vai mandar uma string lá para dentro então se eu fosse colocar um sufixo aqui eu ia colocar um full lá no final da string e também iria funcionar do mesmo jeito repare que agora o full ficou no final da string ela foi alterada só que eu chamei o método pushstr nesse caso eu não precisei do asterisco porque o Rust tem um negócio que é a de referência implícita toda vez que a gente usa o ponto para chamar um método de uma variável o Rust faz algumas coisas para a gente que a gente vai ver um pouquinho mais para frente mas uma dessas coisas que ele faz é se aquilo for uma referência e for alguma coisa que eu preciso fazer a mutabilidade ele tenta de referenciar para você automaticamente se você não tiver chamando um método do próprio objeto aí você vai ter que fazer a de referência explícita que é o que eu fiz aqui asterisco text para seguir a setinha até o valor mesmo que está lá não é o text o text é só a referência eu preciso de fato ir até o valor que o text referencia então eu uso o asterisco text e aí sim eu faço a mutabilidade nesse caso eu só posso ter uma única referência mutável para o valor então aqui na minha função main name ainda continua tendo a posse desse valor que é uma string na memória heap e esse valor é declarado como um valor mutável eu posso emprestar esse valor para a função to uppercase tranquilamente na hora que eu fizer esse empréstimo eu empresto ele mutável então isso daqui seria um mutable borrow ou seja um empréstimo com poderes de alteração ou seria uma referência mutável que o nome dá na mesma e eu só posso ter uma referência mutável de cada vez então aqui eu chamei o to uppercase e passei essa referência mutável o to uppercase termina de executar ele sai do escopo essa variável text que está dentro dele vai ser limpa esse valor agora não tem mais nenhuma referência mutável aí na linha 12 eu consigo chamar o add prefix isso tudo acontece novamente ele faz a alteração que tem que fazer sai do escopo o name continua sendo proprietário desse valor quando chega aqui na linha 13 eu continuo conseguindo utilizar name numa boa nada foi movido eu não alterei a propriedade a propriedade começou aqui no name até o final ela continua sendo do name eu só emprestei esses valores para essas duas funções alterarem uma de cada vez eu não posso ter empréstimos mutáveis simultâneos porque se eu tiver isso em um código concorrente e eu tentasse executar essas duas funções em paralelo as duas ao mesmo tempo ou as duas concorrentemente eu teria um problema de data race as duas tentando escrever ao mesmo tempo na string então eu iria tentar adicionar um prefixo numa string e mudar ela para uppercase ao mesmo tempo eu não iria controlar o que aconteceu antes e ia dar problema de data race então para evitar o problema de data race eu só posso fazer uma de cada vez num código imperativo como esse que vai uma linha após a outra os escopos saem em sequência mas num código assíncrono os escopos vão estar de acordo com o event loop aí com o executor que a gente estiver usando então para evitar isso o Rust não vai permitir quando a gente estiver trabalhando com thread com código assíncrono com canais ele só vai permitir ter uma única referência mutável já as referências imutáveis que são essas que a gente usa quando faz o print eu posso ter várias então eu posso imprimir múltiplas vezes em várias threads em vários lugares desde que elas sejam todas imutáveis então se eu tiver apenas uma referência que seja mutável eu não posso ter mais nenhuma outra é uma única que faz a mutabilidade e se eu não tiver nenhuma fazendo mutabilidade eu posso ter várias fazendo a leitura essas são as regras principais aí do empréstimo com Rust bom, esse vídeo aqui ficou um pouquinho mais longo do que os outros vídeos do canal porque realmente esse daqui é o assunto principal da linguagem Rust e foi difícil bolar a maneira de explicar ele eu não consegui ainda explicar essencialmente tudo aquilo que eu quero explicar a respeito de ownership e borrowing mas os vídeos que eu comecei fazendo na série foram todos para preparar para chegar até esse vídeo aqui eu espero que tenha ficado claro algumas coisas eu sei que tudo tudo 100% não vai ficar claro porque demora para acostumar com essas coisas mas a gente vai ver isso mais vezes então em outros vídeos aqui do canal a gente vai falar sobre lifetimes a gente vai falar sobre os tipos customizados que a gente vai ver em breve vamos falar sobre traits e aí a gente vai falar cada vez mais sobre ownership principalmente quando a gente chegar em concorrência que é uma outra coisa essencial de Rust para falar de thread de código assíncrono toda essa parte de ownership vai se encaixar então não se preocupe em entender 100% o mais importante é que agora você sabe que em alguns determinados casos do código vai acontecer um move ou vai acontecer um empréstimo e essas mensagens do compilador vão nos ajudar então é isso se você gostou dessa explicação deixa aqui seu like deixa aqui seu comentário e por favor deixa o comentário dizendo aí se ficou faltando alguma coisa se teve alguma coisa que você não entendeu se teve alguma coisa que eu falei errado ajuda aqui também ao conteúdo do canal ficar bacana compartilha e a gente se vê aí no próximo que vai ser um vídeo mais curto e a gente vai começar a abordar agora outras coisas para poder usar tudo isso que a gente aprendeu até agora até mais te vejo no próximo vídeo e aí